Tierlish. Vamos nessa? E ó aqui ó, cês tão aqui embaixo, aqui ó. Então se comportem. Quem não se comportar, ó aqui ó, vai... Vai ser cortado. Então, aqui temos todos os Shines da segunda geração. Vocês sabem que meus gostos são peculiares. Então eu vou gerar intriga nesse chat aqui. Ué, tamo aqui pra mais uma Tierlish, só que dessa vez são dois Shines da segunda geração. Então vamos nessa? Minha mana Chicorita. Pior que o Shine da Chicorita é um dos mais bala que tem, tá gente? Ele é douradinho, velho. E eu gosto muito de Shine dourado. Só que a Game Freak tem uma dificuldade muito grande em fazer Shine dourado. Alguns ficam muito bons, que é o caso da Chicorita, que eu vou até deixar no A, mano. E alguns ficam muito feios, tipo a B e Leaf, mano. Ué, parece que ela defumou. Parece que pegou sol demais, sei lá, velho. A Meganium também. Vamos ver de azedo essa Meganium aqui. Já o meu mano Sindacuil, eu acho que ele é um B. Ele é legal. Porra, se aparecesse um pra mim eu ia achar lindo. Mas ele não é um S. Acho que toda linha dele é B, mano. Toda linha dele é B. O Typloson fica um pouco mais rosado, mas... Totodile é A. Totodile é muito bonito. Agora esses dois aqui, mano, pelo amor de Deus. Eu não gosto deles. Eu não gosto. Quem assiste meu vídeo sabe que eu não gosto deles. Se o meu mano sem trash não muda nada vai ser F. Meu mano Furret. O Furret fica bonito. O que vocês acham do Furret? Fala pra mim. Fofinho? Não, tem que dar uma nota, né? B. Pior que eu acho que o Furret é B também, mano. Eu gosto muito de Shine Rosa, velho. Shine Rosa é muito irado. Alguém discorda disso aqui? Alguém discorda disso aqui? Eu. Cor de vômito. Uma merda. Eu. Não. Sim. Eu discordo. Vocês não sabem de nada. Pelo amor de Deus. Ah, Led by Lady, pelo amor de Deus, né? Eles ficam feios demais. Tadinhos. Agora o meu mano Spinarak azul fica da hora. Tem arachnofobia? Tem. Mas, né? Quando o Shine é bonito, fazer o quê? Meu mano Ariadus Rosa também fica maneiro. Só que, pô, aqui a luta tá muito acirrada, tá ligado? A luta aqui em cima tá muito, mano. Tá muito louca a luta aqui em cima. O Ariadus, ele não entra nessa luta aqui, tá ligado? Meu mano Crobat também. Mano, se o Crobat ele fosse verde igual o Golbat, velho. Ele subia fácil. Mas como ele ficou esse rosa meio fraquinho. Não é um rosa choque, assim. Um rosa massa. É um rosa meio... E tem um verde na asa feia pra caramba. Esse daqui, pelo amor de Deus, né? Esse daqui não muda nada. Não muda nada. Diminuíram a saturação dele, só. Meu mano Lanturn é legal. Fica um rosa. Ele entra na mesma coisa que o Crobat, velho. Fica a mesma cor. Mesma cor. Pichu, f***. Clefa, f***. Wigglytuff, f***. Togepi, f***. Togetic, f***. Natu, f***. Mano, que isso? Entrou aqui numa de Shine que não muda nada? Do nada, assim. Todos, todos não mudam nada. Não fala do meu Togepi. Não, eu sou muito fã do Togepi. Eu e meus manos aqui, ó. Eu e meus manos somos 100% Togepi. Só que o Shine dele não dá pra defender, né, gente? Pelo amor de Deus. O Shine dele simplesmente muda o que é azul, fica vermelho. O que é vermelho, fica azul. Natu. Quem viu, viu. É, mano. Natu. Meu p***. Marip. Marip rosa. Entra na briga aqui de cima. Ele entra fácil nessa briga aqui. Agora esses dois aqui, mano. O Flaff fica aqui. O Flaff é muito feio. Mas vamos ver o Amphoros Shine. Cara, não tem Amphoros nos jogos atuais? Ele não tem o 3D? Esse é Pogars, hein? Esse é Pogars. Vai ficar no C, junto com meus manos rosas ruins. Aqui a gente tem exemplos de rosas bons. Que é o Flaff e o Marip. Agora esses três aqui. Meu mano Belossom também. Vai entrar na briga dos rosas ruins aqui. Maril não tem como. O verde do Maril é maneiro. O verde do Maril é maneiro. Cara, é um verde bebê, mano. Da hora. Agora esse dourado. Lembra que eu falei no começo, velho? Que os dourados... É difícil a Game Freak fazer um dourado legal. Eles botaram um amarelo feio no Azumariel. Um amarelo feio mesmo, assim. Vai ter que ficar aqui com meus manos ruins, tá ligado? Ele não chega a ser tão ruim a ponto de ser esses daqui de baixo. Mas ele não chega nem a ser mediando pra estar aqui no B. Meu mano Sudouudo. Mesma coisa, cara. Ele fica com uns galhinhos vermelhos. Se ele não ficasse esse verde cocô aqui dele... Se meu mano Sudouudo não ficasse com esse galhinho verde, mano... Ia ser pica. Mas como ele fica, né? Isso aqui não tem como. Se alguém desse chat dizer que esse Shine aqui não é top tier... É Instaban. S. S. Concordo plenamente. É isso aí, chat. Isso aqui é feio. Isso aqui é um rosa legal. E esse daqui também é um rosa legal. Eu não conhecia esses daqui, velho. O iPhone também é um rosa 10. Ele entra na briga aqui. Agora esses daqui, pelo amor de Deus. Esse Yamna aqui, eu não conhecia, velho. Eu não conhecia. Esse Yamna aqui, ele azul com esse verde aqui combinou. Eu achei maneiro. Ele vai entrar aqui nos medianos, tá ligado? Meu mano Uper rosa. Todos saúdam o meu mano Uper rosa. Fogsai rosa. Ele vai um pouco pra baixo. O Uper é muito da hora. Aqui a gente entrou num momento delicado. O que vocês acham do meu mano Espion Shine? Do meu mano Espion do WhatsApp? Eu tenho a minha nota já. E nenhum de vocês vai fazer mudar isso. Rapaziada. Todos de acordo? Ninguém me odeia? Vamos nessa. Ambryon. Não tenho o que falar, né? Não tenho o que falar. Tamo junto aqui. Tamo junto e não solto. Ambryon e Espion top tier de Eevee, velho. Markwell Shine. Vai entrar na briga. Entra na briga fácil. Slowking, né? Vai entrar aqui. Ele não é nem tão feio pra estar aqui embaixo, mas nem tão bonito pra estar aqui pra cima. Misdrivus. Misdrivus é bonito. Alguém discordando? Misdrivus. Tu não sabe escolher Shine e Ambryon é bom. Espion é horrível. A rapaziada ainda tá no Espion. Já pulei uns três pokémons aqui. A rapaziada tá no Espion. O Noo. O Noo não muda nada. Mas ele fica meio azulzinho. Achei legal. Eu vou deixar ele aqui. Junto com a galerinha, mais ou menos. O Abafete é simplesmente um dos melhores pokémons já criados. Um dos melhores. E quem, mano, não concorda, simplesmente vai escutar aqui, ó. Abafete! Que, tô passando aqui rapidão no meio do vídeo só pra avisar pra vocês que agora o canal é parceiro da Carvalho Negro. Que é uma loja de TCG muito legal. O preço dos caras é ótimo. E vocês ainda vão ter o meu cupom MORACINCO. E, além disso, até dia 21 na Carvalho Negro eles tão comemorando o Dia das Crianças. E isso vai dar desconto pra todo mundo. E você pode juntar as promoções de Dia das Crianças com o cupom MORACINCO. Fazer um mega desconto pra tu comprar umas cartinhas da hora. Fora que os caras fazem uns bagulho legal. Quando eu comprei com eles, eles me mandaram umas perguntas. Perguntaram qual que era o meu pokémon favorito. E quando eu falei que era o Howlet, eles... Os caras mandaram uma cartinha extra do Howlet. Dá pra ver? Fora o banner que eles me mandaram. Além disso tudo, eles ainda mandaram uma historinha do meu personagem MORACINCO. Enfrentando um líder de ginásio. E quando eu ganhei desse líder de ginásio, eu ganhei uma insígnia. Sim, os caras mandaram uma insígnia de brinde, mano. Os caras são bizarros. E eles fazem isso com todo mundo. Não é só porque eu sou parceiro. Se vocês comprarem, vocês vão ter a mesma experiência que eu. E, pra finalizar com chave de ouro, os membros vão participar de uns sorteios de uns produtinhos de TCG. Com a ajuda deles e com a ajuda de vocês, a gente vai conseguir fazer uns sorteiozinhos bem maneiros pros membros, tá? Então, seja membro. E compre na Carvalho Negro. Girafarig ruim. Pineco. É outro exemplo. Shine dourado que fica feio. Só que ele não fica tão feio que nem esses daqui. Tá ligado? Forerter é a mesma coisa. Dan Sparce. Ele fica com esse shine bonito. O Gligar é um deus. Esse Stilix é pica, mano. O Stilix, ele vai entrar na briga aqui forte, tá? E ele peita alguns aqui. Bate de frente, tá? Snumble, ele fica azul bonito, mas é feio. Grumble. Essa cor aqui do Grumble é esquisita demais, mano. Willfish. Willfish, ele é dos manos rosas aqui. Cara, quanto rosa nessa geração, né? Sizer é pica, tá? Mora, a galera do vídeo não tá se inscrevendo e nem deixando like. Rapaziada, se inscreve e deixa o like aí, ó. E entra no Discord pra acompanhar a gente. Tamo junto? Shuckle. Shuckle azul é muito maneiro. S só de meme? Pior que o Shuckle é S sem meme. Eu real gosto do Shuckle. Todo shine azul é meu xodó, tá ligado? Heracross. Ele vai entrar nessa briga aqui forte. Heracross shine é muito forte. Sneasel, porra. Sneasel é uma das maiores decepções da minha vida, tá? Eu amo de paixão o Evil. E ele tem um dos shines mais feio que tem, mano. E meu mano Ted Ursa aqui, ó. Meu mano Ted Ursa tem um dos melhores shines verdes existentes na face da Terra. Mas meu mano Ursa Ring tem um dos shines verdes mais feios da face da Terra. Ok? Tamo de acordos? Meu mano Slugma. O Slugma é branco, cara. Muito zica. Dito isso, Macargo é um rosa legal também. Essa linha evolutiva aqui, mano, os caras acertaram demais. Só no shine, né? Porque, pelo amor de Deus, que pokémon merda. Swinub, foda-se. Piloswine, foda-se. Corsola é um pokémon merda, mas que tem um dos shines mais lindos de todos. Esse azul bebê do Corsola é maravilhoso. Hemorade é um rosa feio, vou deixar ele aqui. Octillery é um... Mano, não sei que porra de cor é essa, eu não sei, mano. Meu mano Deliband, rosa bonito. Meu mano Mantae que não muda nada. Skarmory. O que que eu faço com o Skarmory, meu Deus? Eu não sei se ele é S ou se ele é A, velho. Porque ele é muito... Ah, eu acho que ele é S. Mano, esse verde com esse... Mano, com esse metal dele, mano. Lindo, lindo, lindo. Houndour é um azul que eu não gosto tanto. E o Haldun também é um azul que eu não gosto tanto. Não são muito dos bonitos. Kingdra eu acho feio demais. Pump não muda quase nada. Dothan já é mais legalzinho que é dourado. Porygon é muito forte. Porygon no S, mano. Tantler, Tantler vai pro F. O que que tem aqui embaixo? Meu mano, Smirgle. Quem viu o vídeo sabe que eu pago papo Smirgle. E mano, no Shine só a cor do pincel muda. Pra mim, mano, perfeito. Tyrogue. O Pokémon é horrendo, mas o Shine é legal. Hitmontop é um Shine muito feio. Smut, um Shine feio. Ele é Kid, Shine feio. Magmar, Shine feio. Mewtank, Deus me livre. Mas o Shine dela é muito lindo. Aquela cena do Mewtank me traumatiza até hoje, infinitamente. Mas o Shine e o Mewtank é muito lindo. Glisse aí. Muda nada. Esses dois aqui, mano. Esses dois aqui é putaria, tá? Esses dois aqui não tem como. Não tem como, velho. Essa máscara cinza deles, mano. Não tem como. Agora o Suikune, cara. O Suikune tadinho, velho. Ele não tem um Shine legal, velho. O Suikune, ele pode ser o mais legal dos três. Mas o Shine dele nem se compara com os três, velho. Agora o Larvitar, credo. Ele é feio demais. A gente vai deixar no C. O Pitar, esse roxo dele, é muito da hora. E o meu mano Tiranitar vai ficar junto com o meu mano Larvitar aqui. Porque os dois são muito feios. Muito feios. Eu prefiro o normal do que eles, velho. Agora aqui a gente vai... Mano, não tem como. Não tem como. Olha esse trio aqui. Ho-Ho Supremacy. É, aquele Ho-Ho ali também é, mano. Vamos botar aqui, né? Vamos finalizar, então. Vamos finalizar, então. Finalizamos aqui. Ho-Ho, Celebi e Lugia. Entei e Haikou. Os melhores lendários Shines. Suicu é melhor que todos esses, tá? Você tá enganado, meu amigo. Olha essa aberração aqui. Ela tá junto, mano. Tá junto com o Quagsire e o Yamna, tá? Só pra deixar claro. E esses cinco aqui, ó. Perfeitos. Estão dividindo no pódio com o meu mano. Ho-Ho, Noctow, Politoad, Espion, Ambion, Wabafet, Liger, Shukou, Ted Ursa, Corsola, Skarmory e Sméagol. Pórigon 2, Raikou, Entei, Lugia, Ho-Ho e Celebi. Esse é o meu Tielish dos Shines da segunda geração. Parabéns, péssimo gosto. Obrigado, gente. Parabéns, péssimo gosto. Parabéns, péssimo gosto. Parabéns, péssimo gosto. Parabéns, péssimo gosto. Parabéns, péssimo gosto.